Sábado 22 de junho, foi a vez da rua Sátiro Tenório receber o Arraiá na Minha Rua. Foi mais uma noite incrível, com a quadrilha infantil e também para os adultos. E depois, muito forró pé de serra com o barateiro do forró. O 17º Arraiá de 2019 foi maravilhoso. E agora, só faltam mais 7 noites de alegria para fechar o calendário junino do Arraiá na Minha Rua 2019, em Venturosa. Vem participar!